Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Eletroolá. No vídeo de hoje nós vamos estar dando uma olhada nesse televisor que o mesmo liga, porém com a lista, um risco vertical brilhante, tá pessoal? Então nós vamos dar uma olhada na placa, em todos os circuitos, vamos analisar passo a passo para tentar descobrir qual o defeito do televisor. Beleza? Eu vou testar aqui para vocês verem. Nós ligamos o televisor e reparamos que o televisor liga, mas ele tem um risco horizontal, risco vertical, né? Na verdade. Isso é muito comum em televisores de tubo. Então, gostaria de pedir você para não sair do vídeo, assistir todo o conteúdo até o final para você aprender passo a passo como chegar ao diagnóstico e como resolver esse problema. Beleza? Mas antes eu gostaria de pedir você, se não é inscrito do canal, que se inscreva no canal. Tem um botão vermelho escrito assinar canal, esteja clicando e fazendo aí a assinatura do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos desligar o nosso televisor. Desligamos o nosso televisor e vamos estar dando uma checada na placa do mesmo para tentar descobrir qual que seria o defeito. Mas lembrando que nós vamos analisar passo a passo e também vamos analisar o circuito do televisor. E também eu quero mostrar para vocês uma lista de estatística que nos ajuda a chegar em algum tipo de diagnóstico. Então, pessoal, primeiramente nós vamos tirar todos os cabos aqui do televisor. Vamos tirar o cabo do alto-falante do televisor. Vamos tirar a bobina aqui. E vamos colocar a nossa placa nesse sentido aqui, tá, pessoal? E vamos estar verificando o circuito, ver se existe aí alguma solda fria. Mas antes, nós vamos olhar também a parte superior do televisor, tá? É de suma importância você ter um pincel para poder estar passando, tirando aí todas as telhas de aranha para você estar observando os capacitores e outros componentes. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas estatísticas, que são as estatísticas que nos ajudam a chegar aí em algum diagnóstico, tá? Em sétimo lugar, pessoal, nós temos sete tipos de defeitos que podem acontecer com esse televisor com a linha horizontal brilhante, tá? Em sétimo lugar, pessoal, tem esse processador aqui, ó. Essa peça aqui, que pode também causar esse tipo de defeito. Mas isso está em sétimo lugar, tá? Temos também, pessoal, a memória EEPROM, que pode também causar esse tipo de defeito, tá? Ela está situada aqui, ó. Essa memória EEPROM, ela é o Q402, tá? QA02, desculpa, tá? QA02. Esse é o sétimo circuito, o sétimo componente que pode ser que dê esse tipo de defeito, tá? Em quinto lugar, pessoal, nós temos solda fria na PCI do televisor. Pode ser solda fria nos terminais do CI, pode ser no playback, enfim. Temos que verificar aí tudo isso aí pra ver se existe aí alguma solda fria no televisor, beleza? Em quarto lugar, pessoal, nós temos a bobina defletora. A bobina defletora é esse enrolamento todinho aqui, ó. O que nós chamamos de bobina defletora. Ela tem esse chicote, mas ela é enrolada e ela também pode causar esse defeito aí, tá? Em terceiro lugar, pessoal, nós temos o playback, que é um transformador que ele alimenta vários estágios do televisor, tá? Esse playback, ele manda uma tensão aqui, ó, no pino 9, que alimenta o CI, tá? Então, se esse CI, se esse playback não mandar tensão, o CI não funciona, não é alimentado, não abre mais, tá bom? Então, em segundo lugar, pessoal, nós temos o próprio CI da saída vertical, que nesse caso é o STV9202 ou TDA9202A, que é o mesmo, tá? Que é esse componente aqui, tá? Em primeiro lugar, pessoal, nós temos o capacitor de filtro da saída vertical, tá? Que é esse camarada aqui, ó. É o C308, tá? E já dá pra reparar aqui, ó, que ele tá estufadinho, tá, pessoal? É, então, não é à toa que ele tá em primeiro lugar, justamente porque dá muito defeito, tá? É, então, nós vamos, é, estar verificando, é, já que nós já chegamos já ao componente defeituoso, É, de suma importância, vocês fazerem aí, todos os testes na, na placa do televisor, pra saber se o mesmo está aí, tendo todas as tensões, beleza? Bom, pessoal, a continuação, nós vamos ligar o televisor na rede elétrica, E, mas antes de ligar, nós vamos, é, vamos virar a placa, porque nós temos que fazer aqui alguns testes, tá? Pra saber se o televisor tem as tensões necessárias, tá, pessoal? É importante isso, porque se não tiver, não adianta trocar o capacitor só, ou, de repente, o próprio CI, tá? Então, temos que verificar a tensão nos terminais do, do CI do televisor, pra saber se o mesmo está correspondendo, tá? É, então, nós vamos ligar aqui o televisor na rede elétrica. Ligamos o televisor, o LED aceso. E, agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, a nossa pontinha aqui, o negativo, tá? Nós vamos colocar no varicap aqui, ó. Colocamos aqui, ó, o negativo, né, do nosso multímetro. E, nós vamos agora procurar aqui a tensão no pino 2 e no 6, tá? Do CI. E, agora, nós vamos procurar aqui a tensão no pino 2 e no 6, tá? Aqui, nós temos o pino 6. 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 Bom, pessoal, é... Eu gostaria de justificar aqui pra vocês o seguinte. Nós não vamos medir aqui as tensões, tá? Vamos deixar isso aí pra outra oportunidade, para o nosso vídeo não ficar aí muito, muito longo, tá? Não há outra oportunidade. Eu vou ensinar pra vocês como fazer aqui as medições, tá? Já que observamos aqui, ó, que o nosso componente defeituoso, eu vou mostrar pra vocês, tá? O nosso componente aqui defeituoso, já dá pra ver aqui, ó, que é esse capacitor aqui que tá estufado, tá bom? É o C308. Então, nós vamos trocar o mesmo e vamos ver aí se o televisor vai ligar e vai funcionar, tá bom? Então, eu quero pedir aí desculpa aí vocês. Nós vamos, então, fazer aí a substituição desse capacitor aqui, tá bom? Então, nós vamos virar a placa, o nosso capacitor, ele está nessa região aqui, ó. Ele está aqui, ó, nós vamos retirar o mesmo e vamos fazer a substituição, vamos ver se o mesmo vai ligar e vai sair aí a linha horizontal, tá? Bom, nós vamos dessoldar aqui o nosso capacitor, tá? É o C308, tá, pessoal? Tá, pessoal. Tá, pessoal. Tá, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença, tá? Vocês observarem bem, o nosso componente, ele está com a canetinha estufada, tá vendo, ó. Vou mostrar pra vocês um aqui, está em bom estado. Viu, não, a diferença, né? É, esse aqui, ele é um de 100, 100, 100, 100, 100 microfara, tipo, por 35 volts. E nós vamos colocar um que é de 100 por 63, tá? Vamos colocar um que é de 100 por 63 volts, tá? Lembrando que um pouquinho de voltagem a mais, você pode colocar, tá? O que você não pode é colocar voltagem a menos, tá, pessoal? Cortamos aqui os terminais do nosso capacitor, tá? Ele está um pouco, assim, grande. E agora nós vamos colocar na PCI do TV, tá? 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 Lembrando, pessoal, que eu gostaria de pedir pra vocês, se não é inscrito do canal, que se inscreva no canal. E ative aí todas as notificações, tá? Colocamos aqui, ó, o nosso capacitor. E agora nós vamos ressoldar o mesmo, tá? Aqui, ó, nós vamos organizar aqui as perninhas do nosso capacitor. E vamos soldar, tá? Agora nós vamos dar uma limpada. Vamos colocar aí a nossa placa no lugar. Vamos ligar aí o nosso televisor. Vamos ligar aí o nosso televisor. E vamos ver se o mesmo liga, tá? Ligamos o nosso televisor. E vemos que o mesmo está com a imagem perfeita, tá? Então, agora nós vamos colocar a antena aqui atrás. E vamos ver aí... O mesmo está funcionando, está funcionando. Vou colocar uma antena melhor, tá? Vou colocar uma antena melhor, tá? É... Eu vou colocar a antena melhor, tá? O televisor ligou, tá, pessoal? Deu aí imagem. O televisor ligou, deu imagem. O televisor ligou, deu imagem. Com sucesso, tá, pessoal? Lembrando que eu quero fazer um vídeo, pessoal, ensinando aí passo a passo como medir aí todas as tensões do playback do televisor, tá? Mas hoje a gente teve um probleminha aqui. A gente não conseguiu aí fazer as medições, tá? Mas nós vamos fazer em breve aí um vídeo detalhando tudo passo a passo aí pra vocês. Pra fazer um vídeo aí mais legal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos ficando por aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau!